É rapaziada, eu não queria estar indo embora, fazer o que? Toca a vinheta! Fala raça, estamos começando mais um motovlog O último motovlog no litoral, olha que coisa linda, quer dizer, coisa linda não, peraí que o meu nariz está coçando Filha da p*** Pronto, cocei, coisa linda não né, porque eu queria ficar mais Vamos embora de Garoupaba, Garoupaba é essa cidade que tem meu coração, Garoupaba tem meu coração Acordei às 5 da manhã para começar a desmontar a barraca Sim, estava campando em Garoupaba, tem um p*** campo em massa E agora vamos tocar o pau 750 km até em casa, tudo em um dia Bumbum de aço, coisa linda, eu quero esperar chegar ali na BR para fazer as considerações finais sobre a minha viagem E esse ano de 2019, começam as modificações achedônicas Da Betty Sim, o som daqueles retardados que dá nome para a moto, o nome da minha moto é Black Bat É Betty, a nega Betty A Betty Preta E fiz tudo isso inspirado naquela música É... Do Ram Jam Black Bat Gente, gosto para a câmera daquela música Mas gosto mais ainda Da regravação que o Spider Bates fez Retornado ao vídeo Retornado ao vídeo, último vídeo da... Da saga Expedição Santa Catarina Que fiz Santa Catarina inteira de uma ponta a outra Resumo da viagem Agora voltando para casa, parando para fazer uma reflexão Digo uma coisa Melhor viagem que já fiz na minha vida inteira A mais comprida também Eu nem sei qual foi a quilometragem total Vou contar depois e coloco aí no... Coloco no vídeo Foi uma viagem incrível Uma viagem que teve de tudo, de tudo, de tudo, cara Deu de acelerar pra caralho Deu de tomar uma fechada em Florianópolis Deu de se perder e não conseguir achar o lugar que queria ir Rodei pra caralho Conheci uns lugares legais pra caralho E cara, eu acho que todo mundo que viaja de moto Viaja de moto pra isso Viaja de moto pra ter essa curtição Esse amontoado de sensações Vamos diminuir aqui a PRF Cara, uma viagem que teve de tudo, velho Teve de tudo Uma viagem que fazia tempo Eu tava me enrolando muito tempo pra fazer essa viagem Cara, eu me arrependo por ter me enrolado tanto Eu devia ter feito essa viagem muito antes Eu aprendi muito mais sobre mim Eu aprendi muito mais sobre a moto Conheci gente Uma galera, gente firmíssima, cara Aprendi na moto que tem que ser mudada Aprendi o que eu gosto nela Aprendi a gostar realmente da moto Ah, saí do banco Eu só posso dizer uma coisa pra viagem de moto, cara Faça! Faça sempre que possível A galera fala Ah, você é louco viajado em moto É, esse monte de acidente que dá aí Motoqueiro sempre envolvido Não sei o que, não sei o que Ah, meu Deus Cara Se você viver sempre na tua zona de conforto Tu não vai viver Tem que sair dela de vez em quando Sai dela Se sinta desconfortável Permita se sentir desconfortável Vou levar lá do outro lado Cara Independente da moto que você tenha Pode ser uma custom de alto cilindrada Pode ser uma esportiva de alta, média, baixa, mínima cilindrada Cara Cilindrada não vai diferenciar o vento que tu sente na cara Só vai diferenciar a velocidade que você vai sentir Mas esse é um caso a parte Sobre essa viagem especificamente Ela só confirmou mais uma vez o que eu já sabia O litoral de Santa Catarina É o mais bonito, cara Não tenho sombra de dúvida que o litoral de Santa Catarina É o mais bonito que tem no Brasil inteiro Já viajei O nordeste que me desculpa, cara Também tem praias lindas Mas não dá de comparar Não dá, não dá, não dá O litoral de Santa Catarina, cara Além de ter praias belíssimas Lindas de morrer Tem uma malha viária Boa pra caramba Toda duplicada Asfaltada As principais, né Se você for pro lado das praias aí já não Santa Catarina tem E sempre vai ter o meu coração, cara Tá gravando O microfone Se Deus quiser tá num lugar Eu não tô falando tudo isso à toa Que nem eu falei dentro do Planópolis Que eu perdi um vídeo inteiro Por causa que o microfone deu ruim É lá na frente, eu também meti o pé no freio aqui outra vez Cara, mas eu garanto que com uma multa no mínimo eu vou voltar dessa viagem Eu passei por muito lugar, cara, acelerado Tá... 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 Isso, Castelo Segue a certa Segue a certa Porra, corola na frente e corola... Colora? Opa! Corola na frente e corola atrás Opa! Ali se vê embalado e salta Bem nos 160mph, quero ver não saltar Me saltar é fácil, amigo Aterrissar que é difícil Chegando no pedágio Deixar um rico dinheirinho pro governo O governo não, para as empresas que administrem isso aqui Que também pagam imposto, então um pouquinho vai para o governo, sempre vai O governo só tira a responsabilidade de manter a estrada Rapaziada, então, o que eu vou falar? Foi uma viagem foda E que sem dúvidas eu quero repetir Tanto quanto antes Eu tenho que dar um culo em Curitiba, visitar um amigo meu O Adriano Guimarães, o Ogro Um abraço para o Ogro O próximo destino muito provavelmente vai ser lá Porque, cara, não adianta, quando você viaja de moto é a primeira vez Você quer viajar mais, quer viajar mais, quer viajar mais E é sempre bom Não adianta viajar de moto, é sempre bom Eu peguei uma chuva do inferno, cara Cara, todo... Toda gota de chuva que eu tomei, cara, eu agradeço Porque eu curti pra caramba essa viagem Se não tivesse pegado aquele temporal Não ia ter sido a mesma coisa, não ia Teria sido o melhor, teria sido o pior Não dá de saber Mas tudo fez parte da experiência Uma coisa que eu descobri é que a Shadow está fazendo uma quilometragem boa pra caralho É, por litro Cara, eu cheguei a fazer 25 por litro com ela É andando assim, como eu estou andando 110, 120 Olha, tinha esse tiozinho viajando com os netos E alguém tomou ali um tatazão no retrovisor, hein Caralho, que gambiarra Que gambiarra nesse retrovisor, bicho Aí, ó, não paguei nada A moça me achou bonito e me deixou passar Cada pouco agora eu estou conferindo esse microfone Pra ver se eu não perco a porra do áudio Porque eu perdi o áudio do vídeo inteiro O vídeo quer ser legal Um vídeo que eu escapei Escapei não Tinha dois malandro com um capacete submarino Numa XT660 atrás de mim no corredor E eu dei ele um cacete no corredor Acelerei que nem um lucro no corredor Ah, é assaltante, não é assaltante? Porra, meu, vou ficar dois na moto, amigo Pátio Entrou dois na moto na rua Pátio Pátio Vou ficar riscando Eu não vou ficar pra ver Foi uma viagem do caralho Agradeço a Deus por ter conseguido Por ter conseguido fazer essa viagem E, amigos Recomendação sincera Se puderem viajar de moto Viagem Viagem pra onde vocês não conheçam Pra onde vocês nunca foram Vocês vão ver que a viagem é muito melhor Quando você não conhece o lugar Quando você conhece o lugar novo Ah, mas eu pego a estrada Eu vou direto numa cidadezinha aqui do lado Não, não, não Pega e vai pra onde tu não conhece Faça isso sempre que possível Beleza, galera? Então é isso O vídeo de hoje vai ser Vai ser esse agradecimento Quanto agradecimento a vocês também Que estão assistindo esse monte de vídeos aí Tô tendo umas visualizações bacanas É isso aí, galera Mais pra frente Vamos ver com o vídeo da Xedônica Sendo modificada Cheio de modificação planejada E cheio de modificação pra vir Valeu então, galera Um abraço Deixa o like aí Se não for muito incômodo Que não é incômodo nenhum É só ir rolar um pouquinho pra baixo E clicar no dedão pra cima No joinha, tá? Nesse aqui Valeu então, galera Um abraço Fiquem com Deus E... Fala, raça! Galera, eu voltei aqui gravar rapidinho Porque porra O paraguaio que tá ali atrás Me metendo numa fechada Arrombado Do lado dele Ele jogando pra minha pista É tu mesmo, c***o Paraca Tinha que ser paraguaio Essa p***a deve ser falsificada Esse carro aí nem deve ser um Subaru mesmo Deve ser um sanguiong modificado Ah, tudo falsificado, essa p***a Olha aí, ó Aquele paraguaio, ó C***o Paraguac***o Babaca E aí E aí E aí